Tem um projeto aprovado pelo Senado que está sendo debatido na Câmara e nós temos que conversar para ver se fazemos esse entendimento com o prazo de fazermos a aprovação na Câmara e no Senado antes do período final que é do mês de setembro para que ele já valha para as próximas eleições. Nós tivemos muitas dificuldades, a crise política nasceu nisso e ela é própria disso, do sistema eleitoral que nós temos. Então nós temos que evoluir para um novo sistema porque o passado já se apresentou como falido.